Música Esporte se prepara para o primeiro clássico da temporada. Náutico tem reforço para entrar em campo na Ilha do Retiro. Santa Cruz se ajusta para receber o Bahia, hoje na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. A atacante que chamou a atenção na rodada da semana. Uma pernambucana cheia de charme no ringue. Olá, muito boa tarde. Chegue junto aqui que o Show de Bola está na área neste sabadão para falar do futebol e do esporte de Pernambuco. E aí, já viu como está recheado o programa? Só notícias quentes do futebol. E amanhã tem clássico. E aí, você vai para o jogo ou não vai para o jogo? É importantíssimo. O primeiro clássico do campeonato pernambucano acontece amanhã na Ilha do Retiro. Então, se prepare e já vai interagindo com a gente, tá ligado? Então vai aí, ó. Arroba Show de Bola TV é o nosso Instagram. E o Show de Bola TV é a nossa fanpage. Hoje participa. Esse é o nosso meio de nos comunicarmos melhor aqui no futebol de Pernambuco, no Show de Bola. E olha, no estúdio ele veio cor de rosa, elegantérrimo. Meu amigo Salvino Gomes, pronto, afiado para falar da rodada. Porque hoje tem Copa do Nordeste e amanhã é a vez do pernambucano. Salvino, boa tarde. Boa tarde, Kaline. Boa tarde, meus amigos. Dois grandes clássicos, né? Primeiro, hoje, teremos daqui a pouco um jogo sensacional entre os dois tricolores. O tricolor de aço do Bahia contra o tricolor pernambucano Santa Cruz. E amanhã, o clássico dos clássicos entre náutico e esporte. Aliás, esporte náutico em plena Ilha do Retiro. Primeiro clássico para movimentar o campeonato pernambucano. Olha, e você que é tricolor, mas pernambucano tem uma novidade aqui para você. Participa com a gente. É a nossa interatividade nas redes sociais. Olha só a camisa bonita. Ano de 1993. Quer ganhar essa camisa? É fácil, fácil, gente. Vai aí no Arroba Show de Bola TV, tem uma foto oficial. Segue todos os procedimentos e já está concorrendo. No próximo sábado, vem ganhar aqui ao vivo no programa. Se você foi o ganhador, basta ter que participar, né, Salvino? É verdade, participa. É muito legal, né? Linda. E hoje, compondo o nosso quadro aqui de fotografias, ele entrou na seleta lista, meu amigo. Merece, hein, Kaline? Merece demais estar aqui, até porque ele é líder. É verdade. Isolado, olha para cima e não vê ninguém. É o Estevão Soares, treinador do Central, está liderando. Ao lado, peraí, não foi só... É, ao lado do Afogados. Do Afogados, o grande Pedro Manta, né? Pedro Manta, um abraço. Ele falou quando vem aqui em Recife, vem aqui no programa. Isso. Enquanto estiver bem, vocês vão estar aqui com a gente. Vai tirar o bichinho daí, galera? Não, vamos estar bem, ao lado do Milton Cruz, do Leston Júnior. Está ali atrás o nosso queridíssimo amigo Márcio Goiano. Boa sorte, Márcio. Amanhã. Tem clássico, hein, Márcio? E Milton Cruz se liga também, hein? Esse clássico. Olha, falando em Milton Cruz, de um lado, e do outro, o Márcio Goiano. Vamos dar uma olhadinha no que esses dois técnicos estão esperando para o jogo de amanhã? É, de um lado mido, outro o Márcio. Classicão, amanhã era do Retiro. Nós estamos treinando já desde o começo de dezembro, quase dois meses, e nós estamos há 17 dias, 18 dias. Então, a diferença é muito grande, uma remontagem de equipe não é assim da noite para o dia. Então, a gente está consciente do que a gente tem que fazer e do que a gente tem que melhorar. O mais importante é a gente estar concentrado, focado. O esporte também, o segundo jogo acabou tendo uma mudança, mudou um pouco com relação ao primeiro jogo. Acredito eu que possa vir mais ou menos próximo do que jogou contra a equipe do Vitória de Santo Antão. Alguns jogadores também aguardam aí o BID também que possa estar à disposição, caso o Clebson, o zagueiro, o Samir Meia. Quando eu estava lá, eu defendi o Náutico da melhor maneira possível, né? Agora eu estou desse lado e quero defender o esporte da melhor maneira possível para que a gente possa sair vitorioso, né? Das outras vezes jogamos contra o esporte, tivemos muitas dificuldades porque tinha uma grande equipe, né? Mas fizemos grandes jogos e agora espero que a gente possa fazer um grande jogo também, né? Que a torcida possa nos comparecer, nos prestigiar aí nesse jogo, né? O Milton é um treinador que a gente sabe que tem uma marcação ofensiva, uma agressividade no sentido de primeira linha, então a gente tem essa leitura, nós temos que ter essa atenção e também no sentido de treinamento, né? Nosso sistema defensivo tem que estar bem ligado com relação a essa situação que o próprio treinador e a equipe com certeza treina para fazer essa marcação alta. Boa sorte para o Milton e para Márcio Goiano, mas olha, neste jogo aí quem vai mandar mesmo é ela, uma mulher, que moral, apitando o clássico Débora Cecília, árbitra FIFA, recebeu o escudo da FIFA durante a semana e salvando o Gomes, ela vai ser a dona do apito. Não vacilem com ela que ela é brava mesmo dentro das quatro linhas. Grande, né? Grande escolha, eu acho, da Federação Pernambucana. Teve o sorteio, né? E aí culminando com esse prêmio maravilhoso que é virar árbitro FIFA, aliás, árbitra FIFA, ela merece, sabe muito de futebol e como você disse, ela é muito enérgica, ela aplica a lei, acompanha em cima e não tem medo de cara feia de homem não. Uma paradinha no futebol e tem um recado bem especial para você, da nossa parceira, do Freire, para você e sua família. Gente, eu adoro falar dessa parceira tão fiel aqui no Show de Bola, sabe por quê? Porque do Freire está 16 anos no mercado com a credibilidade de todos os nordestinos. Uma bebida para acompanhar a mesa da família completa. E olha só, a garrafa de 900ml igual a essa aqui você encontra em todos, mas todos os supermercados. Tem sempre um bem pertinho da sua casa, não é verdade? Prática e fácil de consumir, então peça do Freire onde passar. Não esqueça, do Freire é uma bebida mista, a base de suco de uva, maçã e morango, além do xarope de morango. E uma dica bem especial, olha, o ideal é beber bem gelado, você já sabe, né? Do Freire, para você e sua família. E hoje tem jogo, dois tricolores da Arena de Pernambuco. De um lado, o Santa Cruz, do outro, o Bahia. Jogo valido pela Copa do Nordeste. Daqui a pouco, tem Clássico Regional na Arena de Pernambuco. Santa Cruz e Bahia entram em campo pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Até poucos dias atrás, esse jogo estava marcado para o estádio do Arruda. Mas como o gramado do estádio tricolor não reúne condições, a mudança de local da partida foi realizada. Para o técnico Leston Júnior, a troca não faz muita diferença. Nós jogamos aqui contra o América, né? E a equipe se comportou bem, o torcedor compareceu. E a gente tem que estar preocupado com o jogo, com o adversário, com aquilo que nós temos que fazer, para que a gente consiga fazer um grande jogo. É óbvio que jogar no Arruda é diferente para nós, para o torcedor, né? Mas nós temos que concentrar no jogo e vai chegar o momento que a gente vai jogar no Arruda. E quando chegar nesse momento, todos nós vamos ficar muito felizes. O comandante do Santa Cruz está mais preocupado é com a escalação da equipe coral. Ele tem duas dúvidas. O atacante Pipico, que foi liberado pelo departamento médico, mas ainda não está 100% fisicamente. E o lateral esquerdo, Bruno Ré, que teve contusão muscular no jogo da última quarta-feira, diante do Flamengo de Arco Verde. Eu vou esperar a avaliação, não só dele, como a dos demais, né? E assim, como eu disse anteriormente, quando trata-se de recuperação de atleta, 12 horas faz uma diferença muito grande. Então a gente vai aguardar para que a gente tenha em campo... Eu sempre disse e vou dizer sempre, o melhor jogador que nós temos é aquele que está em condição de jogar. Nunca vai ser A ou B ou C, se não tiver 100%, a gente vai sempre priorizar o atleta que está em condição, porque a exigência física hoje é muito grande, o jogo de 90 minutos é muito intenso, principalmente quando você enfrenta um adversário como Bahia. Dúvidas à parte, o comandante Coral quer que, diante do Bahia, os jogadores que forem escalados estejam sempre em alerta máximo durante os 90 minutos. É um adversário muito forte, um adversário que manteve comissão técnica do ano passado, manteve base do ano passado e isso só aumenta as nossas dificuldades, uma vez que nós estamos iniciando um processo do zero aqui. Nível de concentração elevado, porque esse tipo de jogo é jogo grande, é jogo que um detalhezinho, um descuido, às vezes contra uma equipe de menor qualidade, você comete alguns descuidos que não comprometem o resultado final. Contra o Bahia, contra clubes dessa potência, principalmente com respeito à qualidade de elenco, às vezes 30 segundos de distração é suficiente para você perder o jogo, então o maior desafio é manter a concentração elevada, como é uma praxe nossa cobrar sempre isso dos atletas. Além de algumas dúvidas que o técnico Leston Juno tem, salve no Gomes, o jogo agora é na Arena. 48 horas antes da partida, aí o Arruda foi vetado corretamente. Concorda comigo? Concordo sim, são dois grandes times do futebol brasileiro e o gramado do Arruda sem condição, e eu acho que está certa a federação preservando os atletas, a gente sabe que gramado ruim pode realmente levar a lesão e nesse momento não é nada bom nem para o Santa nem para o Bahia ter um gramado ruim para prejudicar e quem sabe até machucar algum atleta. Para o torcedor do Santa era melhor jogar, claro, no Arruda, mas vai para a Arena, tem estrutura fantástica, o gramado é bom e o Santa Cruz na Arena traz lembrança boa. Venceu e venceu bem na primeira rodada do Pernambucano por 3x0, né galera? E o Pipi, com salve no Gomes? Continua aquela interrogação, vai jogar, não vai, mas o Pipi ainda vai ser por padrão. Eu acho que ele não joga. Também acho que ele não vai precisar jogar. Nem o Neto, né? O Neto Menor já foi expulso. Ele vai manter a base do Pernambucano, ele vai manter o time, porque inclusive o Lester Júnior precisa ganhar conjunto, né? E isso é importante e nada mais do que ganhar conjunto com o grande aniversário, que tem um time, para mim, o mais poderoso hoje, na minha modesta opinião, é o time do Bahia, o time mais poderoso do Nordeste. Que fez uma festa linda no meio da semana. Chegada do Fernandão, que coisa linda. Que torcedor chegou junto, bonito demais de ver. Parabéns ao torcedor. Isso que a gente gosta, né? Parabéns ao torcedor baiano, né? Nos dois lados, baiano, baiano e baiano para o Bahia. Isso, é verdade. Agora é só vindo rapidinho. Isso aí não, tá bom? Fica aí sentado. Mas você também nem pense em levantar da cadeira, nem sair do seu sofá e bem acomodado assistindo a gente do show de bola. Porque no próximo bloco, olha só o que tem pela frente. As informações completas do esporte do Recife. Milton Cruz vai manter sim uma base do time que jogou no meio da semana e venceu. Por sinal, a equipe Alves Rubra tem um reforço a mais. Jorge Henrique está à disposição do técnico Márcio Goiano. Tudo isso no próximo bloco. Até já. Show de bola está de volta nesse sabadão falando do futebol. E amanhã tem clássico, hein? Torcedores do esporte do Náutico. Os palpites de vocês podem ir lá na nossa rede social, Show de Bola TV e o nosso Instagram. E até o palpite tem promoção legal lá. Dá uma passadinha. É só curtir a foto oficial e, claro, já está participando. Agora é hora de falar do esporte do Recife. O técnico Milton Cruz foi para a coletiva. O time treinou ontem na Ilha do Retiro. E parece que já tem uma formação quase certa. Alô, pessoal do programa Show de Bola. Tudo bem por aí? O técnico Milton Cruz deve manter a base do esporte que venceu o Vitória na última quarta-feira na Arena de Pernambuco para o clássico de amanhã contra o Náutico na Ilha do Retiro. O comandante Leonino já conta com o atacante Juninho liberado pelo Departamento Médico. Esse deve ser a opção no banco de reservas. Elton e Luan, opções para o ataque. O técnico Milton Cruz também conta com esses atletas para o clássico de amanhã, pelo menos com uma opção também no banco de reservas. Guilherme, que entrou bem na derrota para o Flamengo de Arco Verde e na vitória sobre a equipe do Vitória, é uma opção de ataque importante que o técnico Milton Cruz pode utilizar até no início da partida. A base do esporte para enfrentar o Náutico é a seguinte. Magrão no gol, Norberto na lateral direita, a zaga que é da base, Chico e Adrielson. Na esquerda, Sander, o meio campo, com Ronaldo, Charles e Leandrinho. Na frente, Ezequiel, Alisson Farias. Eu posso colocar também o Guilherme como opção de ataque, além de Hernani Brocador. O técnico Milton Cruz ressalta a importância de uma vitória amanhã sobre o Náutico. É lógico que é um clássico, você tem que ter um pouco mais de atenção, não ficar se expondo a todo momento. A gente tem que ir evoluindo e eu acho que a equipe do primeiro jogo para o segundo já evoluiu. Espero que possa evoluir nesse jogo seguinte contra o Náutico também. O zagueiro Kleberson, que em 2018 jogou com o técnico Milton Cruz no Figueirense, mas que também defendeu o Atlético Paranaense, é um jogador que surge como opção na zaga do esporte para a sequência da temporada. E ele fala da chegada ao Clube Rubro Negro. Cheguei faz uma semana no clube, estava trabalhando no Atlético Paranaense. Fiz uma semana de preparamento físico aqui e estou preparado para o clássico. Estou 100%, só depende da nossa comissão, do treinador. Chegando vou respeitar também o grupo, porque eles estão um pouco na frente, mas estou pronto, se precisar de mim, estou 100%. Ainda sobre contratações, o esporte desistiu de acerto com o zagueiro Felipe Macedo. O jogador chegou a desembarcar na capital pernambucana, fez treinamentos com o restante do elenco, mas não houve acerto no esporte com a equipe de origem do atleta, o Portimonense de Portugal. Portanto, ele está sendo devolvido à equipe europeia. Em relação ao meu campista Samir, que já treina no esporte há pelo menos 15 dias, o atleta já assinou o pré-contrato e deve ser regularizado para o jogo do próximo dia 3 de fevereiro contra a equipe do América, na cidade de Paulista. Eu volto com vocês no estúdio. O Milton Cruz tem que manter o time do esporte. Aliás, a equipe evoluiu, venceu a vitória. Ele realmente deverá manter a equipe que venceu no meio de semana, claro, com o apoio da torcida rubro-negra. Jogando na Ilha do Retiro com o time mais motivado e entrosado, o esporte, para mim, equilibra as ações diante do Náutico, que tem uma movimentação desde o ano passado, mas a equipe rubro-negra evoluiu e teremos um jogo bastante equilibrado. Eu acho que essa é a grande partida para o técnico Milton Cruz mostrar a evolução do time rubro-negro, Kalini. Agora, gente, vamos conhecer o torcedor do esporte que vai levar para casa essa camisa linda, retrô. Olha, ele já está aqui querendo pegar a camisa. Não, calma, vem para cá, Paulo Roberto. Tudo jóia? Tudo jóia, Kalini. Bem-vindo ao programa, viu? Muito obrigado. Que bom você participar. É uma honra para mim, né, porque eu participo, participo do programa e nunca ganho. E quando foi hoje, a primeira vez, para mim foi um privilégio estar aqui. Ai, que maravilha. E você torce mesmo para o esporte? Com certeza. Palpite do jogo de amanhã. Deu dano para o esporte, dois gols de Guilherme. Está confiante, hein, Salvinha? Respeitando o aniversário, claro, mas o meta do esporte, agora ele de casa. O brocador, ainda nada? Não estou muito confiante dele, não. Fez gol. O brocador precisa brocar, né? O Guilherme mal chegou, já entrou, deixou dele. Está concreto, né, o Guilherme? Com certeza, com certeza. Olha, Paulo, você é de onde? Jabotão, no Guararapes. Um abraço a todos os Jabotão do Guararapes, velho, muito legal, né? Representando aqui esse bairro grandioso. Olha, linda a camisa. A camisa é sua. Obrigado. Vai dar sorte amanhã no jogo, tá? Com certeza. Toda sua é vitoriosa, hein? Olha aí. Essa camisa é do ano de 87, né? Gostou da camisa? Amei a camisa, linda mesmo. Continue participando, tem sempre promoção legal para vocês. Com certeza, e vou participar sempre. Se eu ganhar do Santos da Cruz, eu ganhar do Náutico, eu vou presentear algum amigo que precisa, alguma pessoa que torce também. Muito legal. Não é porque eu sou Rubunico, eu tenho também presentear o próximo. É verdade. Futebol na paz. Futebol é paz. Com certeza. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Calene. Boa sorte e arrebenta com a camisa. Amanhã, Deus, vamos para o esporte. Tá certo, por favor. Vamos a campo, Rubunico. Vai lá. Eu acho o máximo esse sorteio, gente. Muito legal. Porque são camisas que têm história, que lembram sempre algum fato bacana. Não é? É a camisa de 87, que é o título mais debatido na história do futebol mundial. Você tem alguma coisa emocionante que você consegue relembrar com essas camisas? Um fato bacana, né? Muito legal. Adoro essa parceria. Vê, William. Beijo grande para você. Abraço, William. Beijão, garoto. Muito bom. Não pode quem agora, Salvino? Falar de quem? Uma paradinha. É isso? Tem recado. Tem? Tem recado. Manda o recado aí. Muito legal para todos vocês. Rodou. Sua faculdade é aqui. Vem estudar no Ipeso, Farec, Iesp e Ezo. Infraestrutura completa e a melhor qualidade de ensino. Laboratórios modernos, biblioteca, professores, mestres e doutores. Use a nota do Enem e vem estudar com desconto de até 100%. Transferência imediata com bolsa de 37% para o curso todo. Mensalidades a partir de R$ 269,50. Matrículas apenas R$ 60. Inscreva-se agora mesmo. Garanta o seu futuro. Acesse suafaculdade.com.br ou ligue 3472-8100 ou 0800-779-0900. Prova tradicional ou agendada e transferência imediata. Valorize seu diploma. Venha para Ipeso, Farec, Iesp e Ezo. Ligue 3472-8100 ou 0800-779-0900. Só lembrando, sua faculdade é aqui. Agora é a vez de falar da equipe Alvi Rubra. O técnico Márcio Goiânio treinou ontem de portões fechados. Mas olha, antes da bola rolar nas atividades, o comandante foi encarar a imprensa. E ganhou um novo reforço para o confronto de amanhã contra o esporte. Alô, pessoal do programa Show de Bola. Tudo bem por aí? O Náutico está reforçado para o primeiro clássico do futebol de Pernambuco em 2019. O técnico Márcio Goiano tem as voltas do volante Jorge e também do meio atacante Jorge Henrique, que estiveram ausentes na vitória sobre o Sergipe na última terça-feira pela Copa do Nordeste. O atacante Robinho está liberado pelo departamento médico. O mesmo acontece com o goleiro Bruno também afastado por lesão à disposição da comissão técnica para o clássico de amanhã na Ilha do Retiro. O técnico Márcio Goiano também ganha uma outra opção. O lateral direito André Krobel, ex-Goiás, está regularizado. Foi apresentado essa semana à imprensa e é mais uma opção para o clássico dos clássicos. Márcio Goiano comenta o equilíbrio para o clássico de amanhã. Logo no início da temporada você já vê um clássico, você tem já a rivalidade, vamos dizer assim. As duas equipes também não iniciaram bem a competição no primeiro jogo, vamos dizer. Mas o mais importante é o equilíbrio que existe sempre. É um jogo onde você acaba se estudando mais durante o jogo. Nós sabemos a responsabilidade que é esse jogo e a importância dele também para nós. Nesse momento nós vamos para a segunda rodada. Lógico que algumas equipes vão para a terceira rodada, mas é um jogo importante para a gente no sentido de afirmação, de início de ano. O clássico é o que mais pesa, o resultado adverso. Mas o momento da competição, vamos colocar que é a terceira rodada, vão faltar mais seis rodadas pela frente. Você tem aí uma classificação de oito equipes. Lógico que o Náutico vai buscar, é chegar na frente em função da... Primeiro buscar a classificação, isso aí é muito importante. E posteriormente também buscar uma classificação que possa nos dar uma condição para decisão nos mata-matos ou sucessivamente o que a competição vai desenhar. Mas realmente o clássico é muito importante, nós temos que ser inteligentes. Dentro de uma leitura tem esse primeiro clássico. Para ter outros clássicos as duas equipes têm que se classificar pela frente. Eu volto com vocês no estúdio. Márcio Goiano vai contar agora com o Jorge Henrique. Uma opção muito importante para esse golpo de amanhã, né, Salviano? Importantíssima, né? Todo mundo sabe do valor do Jorge Henrique. Um jogador diferenciado, um jogador que dá a velocidade e o ritmo do Náutico, dosa o jogo. É um cara que realmente é o grande maestro do time do Náutico nesse momento. Tem o Wallace Pernambucano que vem numa crescente muito boa. Começou não tão bem assim o Campeonato Pernambucano, deslanchou no meio de semana. E para mim, Calena, eu tenho uma outra interrogação aí. O jogo pode ter uma outra nuance. Se no gols tiver o Luiz Carlos, é uma. E se tiver o goleiro Bruno, é outra. Porque com todo o respeito, o Luiz Carlos não passa segurança nenhuma para o sistema defensivo do Náutico. Se o Bruno retornar, que já está à disposição do técnico, Bruno entrando, dá muito mais, muito mais tranquilidade. E aí o Náutico sobe de patamar, na minha opinião. E só lembrando que o Bruno também está à disposição do técnico Márcio Goiano. Um grande reforçamento que eu fiz em uma live esses dias. E ele entrou na live e falou assim, vem novidades por aí. Ou seja, pode ser que ele apareça como titular. De volta o camisão do Náutico, dá toda a tranquilidade ao sistema defensivo Alvi Rubro. E o Maílson também fica em uma outra pequena interrogação, que entrou muito bem contra o time do Sergipe, marcando gols. Aliás, foi um jogador fundamental na vitória ao Alvi Rubro. Olha, falando em Wallace Pernambucano, o cara realmente foi o grande destaque da rodada. Foi mesmo. Na minha opinião, no meio da semana. Foi, para mim foi o jogador. Foi o cara. A gente não perdeu tempo, né? No que aconteceu na semana. A gente foi lá e fez algumas targutinhas para o Wallace Pernambucano. O cara do Náutico no momento. O atacante Wallace Pernambucano do Náutico começou bem demais a temporada. E não está de brincadeira não, viu? É o artilheiro Timbu. Marcou o primeiro gol contra o Fortaleza. E terça-feira abriu o placar no confronto contra o Sergipe. Está começando bem a temporada. E quero que continue assim. Trabalhar focado mais ainda para que os gols possam sair nos outros jogos também. E poder ajudar a equipe. E sabe o que quer daqui para frente com a camisa alvirrubra. O que eu boto na minha cabeça é de focar nos treinamentos, de ir bem. Para que num jogo aconteça naturalmente, né? A gente, a chance que tiver ali, a gente tenta colocar para dentro do gol. E o objetivo que a gente tem é só de ajudar o clube a chegar onde ele quer chegar, que é a volta da Série B. O Alassi, boa sorte amanhã no jogo. Está jogando muito. Agora saímos do futebol e vamos para o ringue, porque tem uma perna bucana arretada, dando um show no boxe olímpico. Carol Almeida treina puxado. A atleta de boxe se prepara para uma temporada de 2019 que promete ser bastante puxada. Eu projeto ser campeã brasileira de boxe e ser titulada Seleção Brasileira. Carol luta boxe há cerca de três anos. Mas os primeiros passos nas artes marciais foram dados através de outra modalidade. O MMA. Eu vim migrada do MMA, que eu comecei com o meu esposo, Antônio Javali. E assim, o MMA não estava abrindo tantas portas para mim aqui no Brasil. Aí eu conversei com ele e tentei migrar para outra modalidade. Aí a gente conversou e eu optei por uma modalidade olímpica, porque tem uma vivibilidade maior para o esporte. Aí tinha o taekwondo e o boxe. Aí eu migrei para o boxe, porque é algo que eu já vinha me identificando por causa do MMA. E desenvolvi o boxe bem, assim, surpreendente para mim mesmo. Porque foi algo onde eu me identifiquei, então eu busquei muito. Assim, eu tenho 27 anos e não estou começando agora. O pessoal do boxe sempre começa muito novo. Então eu quis meio que tirar esse atraso, esse tempo perdido. O treinador destaca as qualidades de Carol Almeida. Sobre o desenvolvimento dela, seja táctico, técnico ou físico, ela vem cada vez melhorando bastante, né? Acima até do que eu esperava, né? Pois ela é oriunda de outra modalidade, está no boxe desde 2016. E por esse curto período que ela tem demonstrado, tem me deixado muito satisfeito, né? E ela sonha alto, projetando um futuro de muitas vitórias. Estou com a perspectiva de conseguir entrar na seleção, fazer uma carreira lá e possivelmente ir para Tóquio. Carol, adorei te conhecer e conhecer a sua história também, viu? Conta sempre com a gente e arrebenta por onde passar, representando muito bem o nosso estado. Pernambuco, sempre nos lugares mais altos. Olha só, agora tem um recadinho bem especial dessa parceira que eu adoro. Gente, deixa eu falar uma coisa muito importante para você que está nos assistindo e quer melhorar de vida. Faz um curso técnico e você que quer ser empregado rapidamente. Faz um curso técnico e você que quer melhorar o seu salário e ganhar muito mais. Faz um curso técnico, agora vai por mim, rapaz. Faça na melhor do Brasil. Isso mesmo, ó. Contrafatos, não há argumentos. Pesquisas apontam que 75% das pessoas que fazem cursos técnicos conseguem rapidamente ingresso no mercado de trabalho. E é muito importante. Ó, solução está aqui, no Grau Técnico. Tem curso de administração, enfermagem, radiologia, eletrotécnica. Curso técnico de informática são mais de 20 cursos. Olha o BT. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico e conte com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. São mais de 20 cursos com sistema de ensino inovador. Técnico em enfermagem, radiologia, administração, informática, segurança do trabalho, eletrotécnica. Cada vez mais tem gente fazendo Grau Técnico. Estude na maior rede privada de ensino técnico do Brasil. Conquiste as melhores vagas do mercado. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Então, gente, estrutura maravilhosa. Eu conheço de perto, Vi, e super recomendo. É a melhor escola técnica do Brasil. Aí você pensa assim, ai, Kaline, é muito caro. Não, minha gente. É mais barato do que você pensa, porque eu sempre peço uma promoção bem especial. E outra, viu? Não é gasto, não. É um investimento. 50% de desconto na matrícula, material e fatamento inteiramente grátis. Ligue agora mesmo. 0800-0004-321. Ou fale agora no nosso WhatsApp. 998-870-248. Não perca tempo. Ligue logo, porque essa promoção é apenas para os 30 primeiros. 0800-0004-321. Invista no seu futuro, rapaz. 0800-0004-321. Pense no futuro, faça Grau Técnico. E esse final de semana tem muito futebol pela Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Pela Copa do Nordeste para os times de Pernambuco, hoje o Santa Cruz recebe o Bahia na Arena de Pernambuco, às 16 horas. Já amanhã, o Salgueiro encara o Botafogo da Paraíba, em casa, às 19h30. Pelo Campeonato Pernambucano, amanhã na Ilha do Retiro, Esporte Náutico duelam às 16 horas. Petrolina recebe o América no mesmo horário. E na terça-feira, o Santa Cruz encara o Afogados, às 8 horas da noite. Fecha na quarta-feira. O Náutico enfrenta o Petrolina, às 8h30 da noite. É isso aí, Salveiro Gomes. E olha, antes de encerrar o programa, meu amigo, torcedor do Santinha, tem jogo hoje, daqui a pouco, lá na Arena. E a camisa está aqui valendo, Salveiro. Linda, Retro 1993. Sensacional essa camisa. Tem alguém aqui no estúdio de cair na camisa, mas não vai ganhar não, viu, meu amigo Petrúcio. Participe, né? Participe. Isso. Vai aqui na rede social do Show de Bola, arroba Show de Bola TV, é o nosso Instagram, tem uma foto oficial, clica lá e participa. Segue, claro, todos os procedimentos. Tem uma história linda essa camisa. Linda, 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 certo? Então vai lá, corre, Salveiro, fica de pé, por favor, porque a bola vai rolar daqui a pouco pela Copa do Nordeste. Eu não quero, né, ficar aqui, quero ir para casa, acompanhar o jogo tranquilamente com a família, vou almoçar ainda, não é isso? Isso, muito bom. Porque o juizão vai apitar, meu amigo, quero estar em casa, assistindo, e você também. Não é um dos tricolores, hein? Fortíssimo. Jogaço. Ó, para você, uma ótima tarde, um ótimo final de semana, uma semana abençoada, e no próximo sábado, aqui, no mesmo horário e no mesmo local, falando do futebol e do esporte de Pernambuco. Certo? Salvino. Beleza. Até a próxima, né? Até a próxima. Certo? Segura aí. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Valeu.